Todo mundo sabe quais são os problemas do povo brasileiro. Todo mundo sabe. Da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, todo mundo sabe que não é normal um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo ter 33 milhões de pessoas com fome. Todo mundo sabe que o Brasil é o primeiro produtor de proteína animal do planeta Terra. Não é possível as pessoas ficarem atrás de osso ou atrás de cacaça de frango. Eu vim de Pernambuco em 1952. Eu vim por causa da fome. 70 anos depois. A fome está pior do que estava em 1952. E eu tenho orgulho de dizer que eu e o PT acabamos com a fome nesse país. Reconhecido pela ONU, foi o melhor momento de inclusão social da história desse país, em que banqueiro ganhou, fazendeiro ganhou, mas o trabalhador também ganhou. O pobre pôde subir um degrau na escada das conquistas sociais?